Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! O experiente engenheiro e físico Nikola Tesla, 1856 a 1943, foi um dos maiores inventores da era moderna e além de desenvolver cerca de 300 patentes, tornou-se referência histórica quanto à manipulação de energia e eletricidade. Porém, sua mente incrivelmente funcional foi muito mais além e o gênio desenvolveu uma percepção aguçada especialmente em relação ao número 3, que segundo ele poderia ajudar a resolver os mistérios do mundo. Desde jovem, Tesla provou ser um indivíduo diferente e especial, revelando experiências realistas fora do corpo e uma distinta memória fotográfica, utilizada constantemente em sua mente, para criar as próprias invenções. Assim, à medida que foi crescendo, o físico percebeu que se distanciava dos adultos inventores ao seu redor, que eram dotados de uma impaciência, e não tem vontade de resolver uma coisa lenta, clara e bruscamente em sua mente. Fonte. Wikimedia com mãos reprodução, a introspecção e o desejo de se destacar, levaram Tesla a um ponto superior em comparação aos seus concorrentes, e logo os primeiros, e grandes, resultados apareceram, com a fabricação do motor de indução, a descoberta da corrente alternada, e uma série de instrumentos relevantes para a ciência. Foi então que, em 2015, um conjunto de desenhos originais de Tesla, foi encontrado em uma loja de antiguidades no centro de Poemiques, no Arizona, Estados Unidos. Entre os esboços, o que chamou mais a atenção foi o mapa da multiplicação, supostamente criado nos últimos anos de vida do Laboratório de Energia Livre e Sugerido, como uma obra sobre a concepção do universo, fundamentada sobre os números 3, 6 e 9. Teoria 369 ou Supertição 369. A espiral multiplicadora de Tesla, que exalta o poder divisório do número 3 ao ser atribuído para 12 meses em um ano e 24 horas em um dia, aparentemente reforça a estrutura e articulação geométrica e quantitativa do número dentro desses conjuntos, mas as especulações de Tesla o colocam muito mais além. Segundo o inventor, se você conhecesse apenas a magnificência do 3, 6 e 9, então você teria a chave para o universo, e o vislumbre cósmico expressaria objetivamente os princípios da forma e da alma manifestados por um indivíduo. Fonte. Intereste e reprodução, o 3 e seus derivados, estavam relacionados à rotina de Tesla, e o engenheiro acreditava que o trio energia, frequência e vibração seria a resposta para o entendimento de tudo, assim como são os triângulos para matemáticos, e a Santíssima Trindade para cristãos. Obcecado, Tesla chegou a dar três voltas no quarteirão antes de entrar em casa, lavar os pratos com 18 guardanapos, e se hospedar apenas em quartos com números múltiplos de 3. Curiosamente, ele morreu no apartamento 3.327. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.